Estamos de volta com o Bande Entrevista e o meu convidado de hoje é o cantor e compositor Dão. Então, como é que começou a sua ligação com a música? Você tem família festeira? Como é isso? Você falou tudo agora. Eu tenho... Meus primos são músicos, os meus irmãos. Meu irmão mais velho, ele cantava em coral, continua com o vozeirão, ele é baixo. O meu irmão mais, o do meio, ele é compositor também, inclusive no meu primeiro disco que eu gravei uma música dele. Mas assim, minha família toda é festeira, minha família toda é de se reunir para poder fazer samba, para poder tomar umas cervejas e botar uma panela de feijão lá. E eu sempre, desde criança, convivi nesse ambiente rico, né? Porque acaba que a gente pensa que não tem tanta coisa, mas a gente tem lá a felicidade, a alegria de estar todos juntos e fazendo um esquema. E antigamente o esquema era ouvir no Paulinho da Viola, né? Ah, que triste, né? É devagar, devagar. Péssima, péssima composição, péssima companhia. Agora, como é que se deu esse contato com a música? Como compositor, né? Quando foi que você escreveu alguma coisa que você disse? Eu acho que isso aqui pode valer a pena, eu acho que... Se eu for pegar realmente o pensamento desde a parte da infância, eu sempre escrevi coisas. E eu rasgava, porque eu tinha vergonha dessa história de dizer que era compositor. Porque eu tinha feito na minha infância uma historinha que eu ainda lembro muito bem. E eu acabei ganhando intercolegial com a historinha que eu fiz. Mas aí depois eu fui crescendo e fazia pequenos trechos e tal. E, pô, que história é essa que eu não virar compositor? Para com isso. E jogava fora. Mas depois que eu fui, eu tive contato com outras figuras, no Rio Vermelho principalmente, compositores, pessoas que com aquele orgulho de dizer que era artista e tal. Eu falei, poxa, eu acho que eu posso continuar. Isso é legal, né? Eu vou escrever alguma coisa aqui. Aí passei a escrever umas letras, né? E aí... Isso há quanto tempo? Quantos anos? Poxa, deve ter uns 10 anos. Você mostra pra gente o que você compôs primeiro, assim que você gravou? É. Pois é, eu li um livro sobre o Castro Alves e acabei escrevendo o Alpoeta Castro Alves. Uma letra também. Vou mostrar um trecho aqui. Quando a parteira gritou é menino, todo mundo cantou junto como fosse um hino. Seus pais nesse momento era só felicidade, nem sabia que nascia o poeta da liberdade. Mamou do leite da escrava Leopoldina Mucama, que morava lá no casarão. Contava histórias de tráficos negreiros, pisando o garoto pro seu povo à proteção. Antônio Frederico Castro Alves, o seu nome, aí vai, né? E como é que foi a primeira vez que você mostrou um trabalho seu? Porque você começou como intérprete ou você já começou cantando o que você compõe? Não, assim, a gente tem aquela fase que você vai participar de coisas no teatro da escola, também Basinho, mas quando eu comecei a realmente compor as músicas e pensar em fazer esse trabalho, porque eu estava com a cabeça, nem sabia se eu ia entrar nessa coisa de música mesmo, porque você tinha um certo medo, né? É difícil. É difícil, você encarar a coisa de ser artista. Eu mostrei pra algumas pessoas, mostrei pra um amigo e ele falou, pô, essa música é linda, aí eu tinha feito ela, tinha feito saudade daquela batalha, aí metralhei, saí fazendo um monte de letra e acreditando nelas, e aí, velho, não, velho, tá bom, e aí, parte pra gravar, vai gravar, vai gravar e tal. Aí conheci uma figura chamada Tadeu, que tem um estúdio lá no Rio Vermelho, Casa das Máquinas, e ele também foi super solista, super, ele toca piano, né? A gente foi pegando um piano, ele tem uns pianos antigos, que é justamente a base que eu gosto de utilizar instrumentos antigos, e aí, a primeira gravação que fizemos foi super certa, a gente foi aprovado no festival, aí eu digo, acho que dá pra ficar nesse negócio. Como é que foi tocar pra um grande público? Tocar uma composição sua? Qual foi a emoção? O que isso significa pra um artista? É muito legal, é muito legal. Você, depois eu vi a pessoa ali encontrar na rua, ou pessoa que não lhe conhece, né? Onde eu tava na concha, encontrei uma figura me dizendo, poxa, aquela música sua tal, marca o momento da minha vida e tal, e você às vezes pensa, né, pô, escrevi a música pensando em tal coisa, já tem outra interpretação. É muito bom, é muito gratificante. E ser artista na Bahia é difícil? Quer dizer, não é fácil, a gente sabe, né? Agora, que ser artista não é fácil, a gente já sabe. Agora, ser artista na Bahia é difícil. Quais são aí as dificuldades pra caminhada? Não, acho que a gente, nesse momento, a Bahia tá muito boa em termos de artista, né? Você tá tendo várias bandas fazendo trabalhos muito bons, então, a gente tá no momento de crescimento, né? Então, antes, não tinha tantos músicos fazendo trabalho autoral, mostrando coisas, produzindo disco, então a gente tá com um leque muito vasto. Então, assim, a gente tá, tipo, mostrando que a gente tá aqui e a gente tem condições de chegar e apresentar uma linguagem musical na cidade de vários estilos. Tem gente fazendo samba, tem gente fazendo rock and roll, tem gente fazendo soul. Aqui tem de tudo, né? Tem de tudo, então tá. Apesar da gente ter uma visibilidade maior pra fora do Estado, e, em alguns casos, pra fora do país também, com axé, e um pouco com samba, com samba de roda principalmente, né? Mas aqui você encontra de tudo. É, de fato, um caldeirão cultural, né? É um caldeirão, entendeu? Então, assim, ser artista é muito difícil, entendeu? Mas a gente vai sempre redobrando essas situações e mostrando que nós temos oxigênio pra continuar vivendo, né? Já já a gente vai falar sobre uma viagem até Angola, outra aos Estados Unidos e também das raízes da música de Down. O Bande Entrevista volta em instantes.